A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Finados 2023. Durante cinco dias, os policiais intensificaram a fiscalização nas rodovias federais mineiras com o objetivo de garantir a segurança viária, combater irregularidades no trânsito e a criminalidade. Entre a madrugada da última quarta-feira e a noite de domingo, a PRF registrou 113 acidentes nas rodovias federais de Minas Gerais com seis mortes e 143 feridos. Esse foi o feriado prolongado menos violento de 2023 até o momento. Apesar de todos os alertas e orientações, 8.476 veículos foram flagrados pelos radares transitando com velocidade acima da máxima permitida. Além dos riscos do excesso de velocidade, 814 motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia. 57 deles foram autuados por dirigirem embriagados.